E aí queridos e queridas, eu sou o Moacir Salvatore e no vídeo de hoje vou estar comentando um pouco pra vocês e contando sobre a música da Pabllo Vittar todo dia, o videoclipe e o áudio que foram excluídos do YouTube e vou também estar comentando sobre a entrevista de Amin Kader pra Rede Record que estava entrevistando a Anitta e a Pabllo Vittar, só que ele ignorou completamente a Pabllo Vittar Bom gente, eu quero pedir pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais e pra você que me seguir no meu Instagram, eu estou conferindo pra quem acha que não e tá curtindo as minhas fotos e comentando, hashtag Moacir me stalkeia está aparecendo aqui na tela pra vocês, eu estarei entrando no seu perfil e te stalkeando então não percam tempo, entrem no meu perfil, me sigam e comentem em várias fotos hashtag Moacir me stalkeia Então beleza pessoal, vamos começar comentando da música da Pabllo todo dia, o videoclipe e o áudio que foram excluídos do YouTube Bom, a música da Pabllo e o videoclipe foram excluídos do YouTube no dia 31 de julho de 2017 aliás, ontem, né? Segunda-feira por questões de direitos autorais de processos relacionados com o Rico Dallassan O videoclipe estava com mais de 40 milhões de acessos no YouTube estourou pra caralho no carnaval não vou mentir, a Pabllo ficou muito mais conhecida no carnaval que foi quando estourou todo dia e pra quem não sabia, gente, essa música foi uma composição do Rico Dallassan que ele deu essa letra para a Pabllo e aí foi como se essa música era da Pabllo e fosse um feat com o Rico, entendem? porque ele deu essa letra para a Pabllo então eles tinham lá os contratos dele, né? como que ia ser dividido, o dinheiro, dos ganhos e tal e ele não imaginava o sucesso que ia ter, gente essa música todo dia, né? porque estourou muito no carnaval então, parece, alguns sites de fofocas aí que eu tava garimpando pela internet tão dizendo que por questões judiciais e Rico também tava mandando indireto a gente pra Pabllo Vittar que isso eu acho muito feio o clipe e o áudio foram tirados fora do YouTube e a Pabllo Vittar não se manifestou ainda bom, eu, sinceramente, na minha opinião acho que a Pabllo, sim, foi muito mais vista estourou muito por causa dessa música mas Kyoto aí, com quase 80 milhões de acessos vai chegar em 100 milhões, sim, em nome de Jesus então, no primeiro momento, eu fico chateada, né? porque, mano, Rico Dallassan e elas eram mó amigos, sabe? ele deu essa música pra elas os dois fizeram um clipe juntos que estourou e, por causa de questão de dinheiro e de contrato ele quis, sabe, dar essa mancada eu achei que foi mancada da parte dele, não vou mentir deixem aí nos comentários o que vocês acham do assunto enfim, eu acho que eles podem voltar a se falar um dia mas o videoclipe e o áudio eu acho que não vai voltar no canal da Pabllo e também, gente, a Pabllo Vittar ela já tem sucesso, ela já tem carreira então, eu acho que ela não vai ficar dependendo daquele clipe, daquele áudio no canal dela pra ela poder fazer sucesso ela já tá aí, apareceu no clipe do Major Lazer que é fit com ela e com a Anitta então, ela já tá com a carreira dela estabelecida ela tá muito bem obrigada, sabe? então, ela não vai precisar desse clipe no canal dela pra ela poder fazer mais sucesso do que ela já faz bom, e o próximo assunto que iremos comentar foi um assunto que me deixou putíssimo, gente eu estava na guia em alta do YouTube, gente no domingo, dia 30 que, aliás, eu estava trabalhando, gente estava lá trabalhando eu já tinha assistido o clipe, né? o clipe já estava em primeiro lugar no em alta no YouTube Brasil e embaixo estava lá entrevistador ignora Pabllo Vittar e Anitta dá um esporro nele aí eu falei, o que é isso? aí, gente, eu abri o vídeo eu fiquei perplexo em saber que o Amin Kader que é um cara LGBT, né? é um gay que tá lá na Record sendo super reconhecido entrevistando, né? a Pabllo Vittar e a Anitta por causa do lançamento do clipe do Major Lazer com eles, né? que, no caso, estourou demais ele, gente, simplesmente foi entrevistar os dois e ficou de costa pra Pabllo Vittar ele só ficou, tipo, fazendo pergunta e olhando pra câmera com a Anitta do lado dele que, por sinal, deve ter cortado até a Pabllo que estava do lado dele a Pabllo tá super estourada no Brasil não é só a Anitta que é famosa ali entre os dois que estavam sendo entrevistados entendem? tadinha a Pabllo percebeu que ele estava ignorando ela ela tentou ficar sorrindo ali pras câmeras, sabe? dando um tchauzinho pros fãs mas, gente, eu olhando eu fiquei com dó e fiquei super chateado porque eu não imaginaria, né? o Amin Kader, mano ele é do público gay ele é gay tá lá na Record entrevistando famosos e ignorou totalmente a Pabllo mano, se eu fosse ele eu ia querer agarrar o Pabllo e a Anitta tipo, entrevistar os dois juntos assim mano, eu amo vocês caralho, vocês estão estourando demais no Brasil vocês são foda e eu comecei a fazer as perguntas tipo, pros dois não pra um apenas não, mas isso não podia ficar assim a Anitta, gente como a Anitta é rainha o resto é nadinha percebeu isso e falou você pode se posicionar assim aí ele ficou um pouco sem graça, né? o Amin Kader ele ainda apontou o microfone e falou não, eu sei eu sei, tipo eu vou te entrevistar depois eu entrevisto a Pabllo só que, gente ele só falou com a Pabllo pra dar tchau e pra poder falar vocês podem cantar um pouquinho de sua cara aqui? gente, ele deu uma risada de cínico ali que eu fiquei chocada fiquei com vontade de bater nele e aí depois ele dá tchau pra Anitta e dá tchau pra Pabllo e eu fiquei putermo e todo mundo quer a cabeça dele e do rico da laçã depois dessas notícias bom, galera espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like compartilha esse vídeo com todos os seus amigos me siga em todas as minhas redes sociais tá todas aqui na tela e se você for novo não se esqueça de se inscrever no canal é isso aí, galera um super beijão e até o próximo vídeo tchau 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 tchau